12 horas e 29 minutos amanhã, um dia decisivo para a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu conversei no fim de semana com o deputado federal, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, e você vai ver alguns detalhes dessa entrevista amanhã, ou seja, você vai ver a entrevista na íntegra amanhã aqui no programa da comunidade. Olha só o que você pode ver amanhã. Esse é o momento decisivo da Reforma da Previdência. O presidente da Comissão Especial da Previdência, o deputado federal, Marcelo Ramos, ao mencionar o fim dos debates que já devem acontecer, acabou reacendendo economicamente o Brasil, mas também reacendeu as polêmicas que giram ao redor da Reforma da Previdência. Para esclarecer esses assuntos, esclarecer todas as dúvidas que os brasileiros ainda têm, nós convidamos o deputado federal, Marcelo Ramos, para uma conversa. E vai ser amanhã. Você vai poder acompanhar na íntegra essa conversa, a expectativa do deputado federal, o que aconteceu com a economia na semana passada, quando ele anunciou que a discussão, a votação dentro da comissão já pode acontecer amanhã. Ainda faltam 70 deputados federais para fazerem os debates acerca do parecer do relator e depois que esses debates se encerrarem com o que o deputado federal quer, o presidente da comissão quer, é justamente começar a votação dentro da comissão. São 12 horas e 30 minutos, amanhã você confere na íntegra. O programa da comunidade está terminando, um programa hoje cheio de emoções, cheio de esclarecimentos, cheio de informações para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência de hoje, um grande beijo, até amanhã. Mas não sai daí não, porque a Socorro Sampaio já está aqui no Fala Amazonas. Oi, Socorro!